Música Um lugar calmo, sossegado, longe do estresse de cidade grande Onde as pessoas andam de bicicleta ao charrete Desde as crianças até os velhinhos Carros? E lá não existe Somente de serviços oficiais A circulação de veículos é proibida A concorrência para estacionamento de bicicletas? Ah, esta é disputada Lá todos se conhecem e se chamam pelo nome Sentam nas praças para conversar na maior tranquilidade Paquetá é a única ilha considerada um bairro do Rio de Janeiro Uma área de preservação do ambiente cultural desde os anos 90 Longe do trânsito, sem barulho de automóveis e estresse de cidade grande Foi aqui na ilha de Paquetá com 5 mil habitantes Que os Kalebs fizeram a diferença Uma ilha sem presença de Adventista Aqui, cada Kalebe deixou a sua marca Sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar Lous Henrique participou pela terceira vez da Missão Kalebe E afirma que deixou a sua marca em Paquetá Na igreja, eu sempre quis fazer parte de coisas que falam com os jovens E nunca quis ser membro de banco E quando eu vi a primeira vez, foi amor à primeira vista E eu não pensei em duas vezes em participar do Kalebe Teve um testemunho de uma menina Que marcou muito Tipo assim, o Kalebe, de todos os Kalebes, se marcou muito Ela trouxe a irmã dela para participar do Desbravador que nós já iniciamos Aí eu peguei a Bíblia Aí abri lá em Gênesis E mostrei para ela que não era bem assim E ela foi gostando do que eu estava ensinando a ela Aí mostrei que o homem saiu do pó e do pó voltaremos E ela gostou e aceitou o estudo Para o morador Luiz Cláudio Pereira A ilha de Paquetá precisava de jovens como esses Que demonstraram alegria e um exemplo de ser filho de Deus E aqui estava precisando disso, um incentivo Para as pessoas se incentivarem Que vocês estão fazendo um trabalho bom Sobre o que precisa aqui na ilha E já tive muitas experiências boas Mas infelizmente também existem experiências ruins Existem pessoas que não são abertas ao Evangelho E infelizmente às vezes tratam até a gente mal Mas isso chegou a me desanimar Eu quase tive vontade de voltar para casa Chorei com a minha dupla Mas Deus nos fortalece Então tantas coisas boas que tem Em comparação às coisas ruins Que me fazem continuar aqui e permanecer na missão Os jovens fizeram o diferencial na ilha De dois em dois, visitaram todas as casas E ofereceram estudos bíblicos Falaram e testemunharam do amor de Deus Além disso, também realizaram cultos na beira da praia Onde muitas pessoas se aproximavam Para aprender mais sobre o amor de Deus O objetivo dos Calebes é conquistar a comunidade Fazer amizade com as pessoas E através disso apresentar Jesus para as pessoas Ser Caleb é se dedicar Para poder ser usado por Deus Para salvar outras pessoas A cidade que antes não tinha presença adventista Foi impactada pelos jovens Que trocaram as férias para testemunhar E os resultados já apareceram Em nome de Jesus, com toda a benção Eu seria um Caleb, amém Se eles viessem construir uma casa Uma nova casa de Deus aqui E permanecer Eu acho que eu viria assim Se Deus é por nós Quem será contra nós Eu sou Caleb Quem será contra a benção E aí